Você tem uma consciência, se você perceber que é nada a ver, não faz movimento. Mas você fica, tipo, na bocola. Tá. Aí, sabe o que eu faço isso? Quando eu vou assistir série, eu paro no penúltimo episódio. Por quê? Porque eu sei que o último vai dar gatilho pro primeiro da próxima temporada. E aí você só assiste quando lança outra temporada. É. Corte. Não é? Corte. Isso é bom. Mas eu não tenho esse nível de QI. Eu tava até vendo, Liminha. Você passou em primeiro lugar na Federal. Mas foi legal. Mas é, eu gosto de viajar. A sensação de estar num avião é muito gostosa. De você ter um avião gigantesco te levando. De você não precisar fazer nada. Não é? Botaram o gordão ali, velho. Desculpa, pô. Olha lá, que arraba. Que abalo. Pô, e parece real, hein? Se eu não soubesse que você mesmo existe, eu falaria que, mano, você é uma pessoa de verdade. Totalmente desnecessário isso aí. Parece o BT, velho. Não parece? Não parece um pouco. Pode ir no Outback. Que eu vou poder no Outback e não vou pagar nada. Então, eu posso falar sério agora? Posso falar sério. Sem meme. Não tô zoando. Eu só falo sério. Eu tive essa conversa. Eu tive essa conversa com a galera do Outback. Falei, tem como? Eles falaram. Acho que sim. Vamos estudar. Sério? Jura? Existe um mundo. Se você conseguir isso, eu paro de fazer live. Vou embora. Eu vou viver só com o outro dentro do Outback. Não, mas aí você tá de brincadeira, pô. Porra! Aí você vai parar de fazer live. E vai ficar só comendo o Chucky. E aí ele é nosso treinador. E ele é muito bom. Muito, muito, muito. Muito mesmo. E tem mais gente por trás também, né? Você falou. Mais gente por trás. Pode falar quem tá por trás, hein? Não. Por trás, assim... Não, porque pela frente a gente sabe que tá taco. Na frente tá o taco, tá o felps. Jogadores, né? Tá todos jogadores. E aí por trás tem a galera. Na parte de trás, né? É. Na parte de trás, assim, do projeto. Viu? É. É tão chato quanto. Dizem que ficar sentado mais que 8 horas por dia aumenta 56% a chance de você morrer. Mas é mentira, porque ontem eu fiquei sentado 56%. Hoje eu também fiquei 8 horas sentado. Mas 56 já era pra eu ter morrido, né? É. 50, 100%. Até passa, né? Nesse caso. Tá, sim. Tipo, era certeza já. Não é? Que era pra ter morrido. Não é? Eu ia, sei lá, fazer uma... Alguma... Vamos dar um exemplo aí. Uma reunião. E aí uma reunião, o pessoal vai me apresentar. Aí falava. Esse aqui é o Epitácio. É o senhor Epitácio. Blá, 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 blá. Ou então. Olá. Gostaríamos de falar com o senhor Epitácio. Sabe? E aí quando as pessoas falavam assim. Eu sentia o nome forte. Sabe, Liminha? Epitácio. 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 Negócio. Negócio. Tem, pra frente. Né? Pra frente. E aí eu comecei a gostar do meu nome. Tá ligado? Aí quando a galera perguntava qual o seu nome. Eu falava Epitácio. Entendeu? Pra frente. Eu preciso... Preciso não, né? O GodSense precisa te enviar as coisas aí do Brasil, cara. Vai chegar. Opa. Vai chegar em breve. Vai chegar em breve. Porra. Inclusive chegou. Acabou de chegar, ó. Tô brincando. Chegou. Mas imagina. Imagina. Acabou de chegar. Ia ser top. Ia ser top. Ia ser EU Produções. Ou você vai livre? Eu vou sempre apertando o botão. Sempre apertando. É? Sempre? Sempre, sempre. Mas agora você não vai apertar o botão. Se você quiser, eu posso apertar o botão. Não, não. O seu botão é melhor deixar quieto. Mas, né? Agora que tá em público é melhor deixar quieto, né? Deixar mesmo. Comprometida, você compete com um, né? Aham. Daí que você vai nas outras, você compete com vários. Ah, faz sentido, né? É. Por exemplo, se eu fosse gay. E fosse, ou bi, né? Ou alguma coisa. E fosse querer, tipo, dar em cima de você. Eu ia competir só com a sua namorada. Ah, só com a Juliana. Só com a Juliana. Se eu fosse com outra pessoa solteira, eu estaria competindo com vários. É. Faz sentido. Assim, no final das contas, é... Como... Como capitão, é até uma decisão que eu tenho que analisar e... Tipo, pra mim é melhor entrar num bombe com uma pessoa só do que entrar num bombe com várias, né? Exatamente. Então faz sentido o que você falou. Tchô. Ah. Ah. Tempo. Entrou, já foi. Sério? Entrou, já foi. Cara. Mas eles não machucam ninguém não, sabe? Não. Nunca me machuquei. Nunca, não. Assim, dá pra se machucar, mas não gravemente, né? Para se entregar um negócio bom. Mandar uma pro Gal. Aí se passar pela cabeça do Gal sem rasgar, ponto. Manda pro BT. Se botar, se entrar no BT sem rasgar, ponto. Aí manda pro Lindinho. Se não pegar fogo com ele acendendo o isqueiro, ponto. Já não é inflamável. Aí, ó. De graça. De graça. Teste drive feito. É. Só mandar pra gente, pô. Eu vou... Manda pra mim. Eu como e dou uma manchada. Eu vou ver se sai a mancha fácil também. Pô, Taco. Você tinha que voltar, porque tá estourando. Você tinha que voltar, pô. Porque se eu... Se não tivesse... Se a próxima convidada não fosse a Gabs, eu dispensava e a gente ia até amanhã. A gente marca mais, cara. Pô. A gente marca mais. Eu tô... Eu tô por aí. Eu tô na boca do povo. Eu tô por aí. Eu tô por aí. Pô, Taco. Obrigado. Sério. Muito obrigado. Faz tempo que eu não ficava nervoso. Aí eu vi você ali entrando e eu fiquei. Mas é isso, né? Prazer, meu. Foi bom. Obrigado. Me convida pro casamento, Liminha. Liminha, que sacoar aí que tá... Tô tomando água. É importante. Mais do que certo comer, né? É. Mais do que certo... Ah, convida. Eu convidei um dia a Gabs e ela não... Ela falou não. O quê? Aonde? Pra comer. Aonde? Lá no Rio. Para de mentir, Liminha. Falei, pô. Você falou assim, vamos comer um dia... Você tinha ido comer com as meninas? Olha lá, olha. Foi? Não. Foi? Você tinha ido comer com elas? Não. Não sei. Você tinha comendo com alguém? Foi sim. Tá no Instagram, Liminha. Eu tô no Instagram. Eu comi com a Nazinha só. Ah, é. Aí você falou assim, vamos marcar de comer. Eu falei, vamos sim. Aí você até falou assim, hoje não dá porque a Nazinha está ocupada. Não, eu falei isso. Não falei, eu falei. Eu vou colocar os paus nos... Como é que você diz? Eu vou colocar os... Não. Eu prefiro andar de Uber. Por que a galera fala que o teu bem ser gigante? Quem tá falando, cara? É normal. Não, na moral. Eu tenho um pensamento sobre isso. A minha boca é normal. Normal. Porém, a de... Como se fala? O bem, isso. De baixo é maior que o de cima. Então, parece que é grande, entendeu? Mas é normal. Você passa a manteiga de cacau? Não, eu passo um lip balm. Como é que eu... Lip balm. Ah, eu ia fazer tudo direito. Agora, na stream eu sou nova. Você que tem que me aconselhar, Gabs. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Faz isso aqui. Isso aqui vai ser melhor. Entendeu? Porque você já tá no ramo. Eu que tenho que fazer direito. Porque eu não sei ainda. Horários, entendeu? Rotina. Não sei. Esse mundo, pra mim... Então, manda aí seu zap. Que eu te mando as dicas aí. Você já tem meu zap ali, minha. Eu tenho. Nove. Depois eu faço. E, às vezes, a gente fala. Minha, vamos esse final de semana, o domingo, o day off também? Só que aí tinha campeonato. Sábado e domingo. Então... Quem que fica entrando e saindo daqui? Deixa eu ver. Porra. Ô, lindinho. Para de entrar e sair aí, meu. Aí, olha lá. É brincadeira, né? Tô aprendendo a gostar de comida japonesa. Sabia que eu não... Opa! Eu não comia. Eu não comia. Mas eu não tô falando... Eu não tô recomendando isso. É até com ketchup. Você gosta de pizza com ketchup? Não. São Paulo, né? Você mora em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Eu sou solteira, né? Tô solteira, Liminha. Há quanto tempo? Eu sabia que isso aí é novidade, né? Porque minha vida inteira eu namorei. Minha vida inteira. Só... Você só namorou, né? Só namorei. Meu amigo! Difícil, hein? Não recomendo. Não é que não recomendo. Testar o quê na calça? Pra ver se... Porque eu tenho a perna muito curta e a gola aqui, a manga da calça. Não sei como é que se chama. A manga da calça. A glante da calça. Ela pega muito no chão. Aí eu fico usando e pegando no chão. Falangando assim, ó. Ela é meio pequenininha. Você pega ali na mangueira e... Desculpa. O quê? Se depois de um ano isso refletir também nos relacionamentos. Como assim? Meu Deus, ainda bem que ela é lerda, hein, Liminha? Você entendeu, Liminha? Claro que ela é lerda, né? Tô lembrando você até agora, é? Liminha, você sabe, eu tô convidado e eu não vou ficar te alastrando, porque seria a má educação, te alastrar, não sei o que, não ficava muito bem e tals. E a primeira maneira que você se comunica é com o peito da sua mãe, chupando o peito dela pra beber o leite, certo? E cagando. E aí você conhece o sabor e você é saciado pelo leite através da tua boca. Então, quando eu queria, às vezes, acessar alguém, a criança, não é só eu, muita criança faz isso. Vai lá e morde, porque ela quer ter o conhecimento da pessoa, do outro e não sabe como fazer e ela tá ali, ela lembra do peito lá, que é uma parada de psicologia. E por isso, quando você quer falar comigo, você me dá uma mamada. É o jeito seu de comunicar. Não, é difícil trazer um assunto, um assunto que possa enriquecer o programa. É difícil, mano. A gente tem, tá ligado? A gente tem, assim, se você olhar pro céu e tem uma bancada bonita, dependendo do ambiente, te dar mais tesão. Tesão não é só sexo. Pra dar tesão pra você lavar. Tesão! Essa palavra que eu tinha esquecida. Ah, eu tinha esquecida. Eu ia falar pra Gabs naquela hora, é... Tem isso. Mas tem sotum aí? Bem aqui no corredor. Cara, Liminha, quando você tava aqui, a gente ouvia uns barulhos, mas a gente pensava, Liminha... Eu pensava que era vocês. E você achava que era nós. E a gente achava que era você. Liminha, tem espírito aqui, velho. Eu pensava que era o barulho... Eu até nem falava nada, que eu ficava sem graça. Mas eu tava ouvindo. Mas do nada, a porta começa a bater. Aí a gente tava no vizinho, do nada começa... É o som, tipo, pá, 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 pá. Não, não, pô. É? Eu juro, eu juro. Não, não, para de besteira. Não é besteira, é pá, pá, pá. Não, não, não. Para de besteira, Liminha. Eu juro, é pá, pá, pá. Não, 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 não. Não, não, não é. Eu juro, eu juro. Você tá muito engraçadinho, velho. Eu não tô falando de muito. Muita, muita... Qual que é a graça? Tinha uns barulhos assim, ó. Eu juro. Ah, não, não. Tá fazendo esse barulho aí ainda? Não, não. Não tem nada a ver. Tá muita, muita gracinha, velho. É o fantasma, Lindinho. Qual que é a gracinha? É fantasma. Não sei, velho. Você tá ainda mais na condição de estar assistindo. É mais legal ainda. E, pô, a entrevista que você fez com o Taco foi... O Taco é uma pessoa... Ele é muito... Dá pra ver que ele é um cara tranquilo, né? Pô, né? Gente boa, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Obrigado. 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 Balanga, né? Balanga. Ganhamos, hein? Tipo assim. Assim, ó. É nóis, pô. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis, caramba. É nóis. 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 É nóis.